Salve, salve meus amores! Bem-vindos a esse novo vídeo aqui do canal Gugatube, que tem o melhor conteúdo todo o tempo. E no vídeo de hoje, vou te mostrar algumas fotos dos bastidores de sortilégio, da Mansão Lombardo na novela. Sabia que a mansão de sortilégio foi feita em uma semana? E logo após o término da novela, a mansão foi demolida. E isso mesmo, a mansão dos Lombardo somente foi construída nos estúdios da Televisa para gravar em sortilégio. E logo após, foi demolida. Vem ver fotos exclusivas comigo. Mas se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo então e clica no sininho para não perder nenhuma novidade. E também, já deixa seu like que é muito importante. Como vocês estão meus amores? Tudo bem? Sejam mais que bem-vindos a esse vídeo. Então hoje, vamos ver como foi feita a mansão de sortilégio nessa novela famosíssima que foi um sucesso no México e aqui no Brasil também. Vamos então relembrar um pouquinho da história dessa novela maravilhosa. A novela então começa com vários desenrolares no início, do passado dos personagens. E dez anos mais tarde, Alessandro volta para ficar com a herança que Antônio, né? Seu pai, deixou. Fazendo com que o irmão Bruno tenha um ciúme doentio. Assim, Bruno planeja se livrar de Alessandro e contrata Eric para ajudá-lo a alcançar seu plano. Enquanto isso, uma moça chamada Maria José e sua irmã Paula vivem em uma humilde casa em Saquê, no estado de Iwakatã. Em suas férias, ela conhece um jovem em um bar e ele se apresenta como Alessandro Lombardo. Ela se apaixona por Alessandro, que perde sua mão de casamento, e eles se casam. No dia seguinte, Alessandro afirma ter negócios fora da cidade e vai embora. Enquanto isso, Bruno contrata um motorista de caminhão para colidir com o carro de Alessandro, causando o acidente de carro fora da estrada. Todos acreditam que Alessandro está morto. A família de Alessandro descobre o casamento em seu nome e chama Maria José para dar a triste notícia. Arrasada, ela voa imediatamente com seu irmão Paula para a residência dos Lombardo. E aí começa o sortilégio de amor de Maria José e Alessandro, que formam um casal maravilhoso. Mas veja agora então algumas fotos dessa mansão aonde gravou a novela Sortilégio. Lembrando que essa mansão foi construída especialmente para fazer a novela. E foi construída no terreno da Televisa. A mansão foi construída com compensado. Como todos os estúdios de televisão fazem, criam cenários com compensado. A casa também foi feita assim. Mesmo no vídeo parecendo que é uma verdadeira mansão. Mas não, foi construída a mando de Carla Estrada, a produtora da novela. Mas e você, o que achou dessa mansão? Gostou de saber disso? Você já sabia? Essa mansão foi construída especialmente para a novela. Olha só o empenho que a produção teve, né? Para construir. E ficou perfeita mesmo. Deixa seu comentário. Não esquece também do like que é muito importante. Inscreva-se, clique no sininho e compartilhe para seus amigos. Vamos crescer juntos. Obrigado por tudo e volte sempre.